Minha gente linda, começando mais um vídeo poderoso aqui pra vocês Olha gente, é o inclima de Copa do Brasil Gente, que coisinha Eu só troquei, só botei essa blusa aqui por cima, né? Tava gravando por outra Porque a gente, assim, a gente faz um monte de vídeo pra vocês ao mesmo tempo Hoje eu tô trazendo pra vocês meus produtinhos de farmácias poderosos Sério, gente, olha Eu trouxe alguns produtos, independente de ser máscara, shampoo, tônico, enfim Mas são todos de farmácias que eu olho, né? Já passou anos e eu nunca mudei minha opinião Realmente eles continuam sendo aqueles magníficos e poderosos da minha vida E eu quero compartilhar eles aqui com vocês Pra quem sabe, se você nunca usou, testar e aí compartilhar a sua opinião comigo E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então olha, já deixa o seu like aqui pra mim, gente Deixa o seu gostei, é muito importante Assim tu valoriza o trabalho dessa blogueira linda, maravilhosa Então senta o dedo no like E também, é claro, se inscreva aqui no canal Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino Meu amor, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade desse canal E já começa esse vídeo, gente, deixando um comentário aqui É uma florzinha, um solzinho, um coração Tanto faz, é só pra esse vídeo realmente dar aquele engajamento bacana Que a gente gosta Combinado? Posso contar com a tua ajuda? Então já deixa aí, vamos começar com meus vídeos Eu tô o tempo todo penteando esse cabelo Gente, eu tô na reta final de gravação A voz indo embora e eu o tempo todo assim, ó Tentando ajeitar o inajeitável, né? Ele vai obedecer Vamos lá Vou começar com um Que eu tenho certeza que tu conhece, ó Esse aqui é anos, meu amor Anos de vida, ó Tônico para fortalecimento dos cabelos Da gota dourada Eu compro, acaba, eu compro, acaba, eu compro E dessa vez eu comprei dois Deixa eu ver se o outro tá aqui pra vocês verem que não é mentira mesmo Eu comprei dois no Ashopi E um já tá acabando aqui, gente, ó Eu tô usando, eu uso muito, vocês vão ter noção do tanto que eu uso esse lindão E esse daqui eu peguei esse mais bonitinho, né? Que é pra vocês verem mais bonitinho e tal Mas ele tá lacrado ainda Eu acho ele, assim, um dos tônicos de farmácia mais poderoso que existe Aliás, eu gosto mais dele do que daquele anti-queda da Biostratos Então, eu acho ele muito mais poderoso Ele realmente, ele trata a queda capilar Ele trata a oleosidade É claro que com perseverança, né? Você não quer usar uma semana e... Será que deu resultado? Não, é assim, né, gente? Tem que usar E eu uso ele praticamente três vezes na semana Toda semana, gente Eu super indico pra vocês Ele é poderoso Se tu já usou, conta pra mim O quanto esse tônico é bom Vocês não têm noção Muito bom mesmo E eu super amo esse pensão É o meu produto poderoso Eu vou até botar ele aqui já aqui no lugar Que eu não preciso depois... Depois eu preciso fazer esse trabalho Outra coisa Agora eu vou partir pra máscara Que, assim, eu considero poderosa Desde que lançou Já acabou Comprei de novo Já resenhei de novo Essa máscara aqui Da Trecemi Que é a máscara Detoxi Capilar Essa máscara, gente Eu considero ela Um produto super poderoso de farmácia Tá? Ela é de uma hidratação magnífica Ela é liberada Ela realmente traz essa sensação de detox Que é aquela sensação de leveza De cabelo esvoaçante De quem tá desintoxicado Literalmente isso falando Ela é sem parabenas, sem corantes Com chá verde, gengibre E proteína do trigo É pra cabelo normal E também pra cabelos oleosos, tá? Eu amo essa máscara De todas as máscaras da Trecemi Essa é a minha favorita E ela é top demais Sem contar no cheiro, gente Eu adoro fazer detox com essa máscara Ai, ela arrasa Deu até vontade de usar agora, gente Olha, poderosa É um produto de farmácia poderosa Não só ela Mas como também o shampoo Detoxi Capilar da Trecemi É poderoso Então eu considero produtos Magníficos e poderosos Também de farmácia, tá? Vou botar assim aqui mesmo Outro jeito O próximo produtinho Que eu quero mostrar pra vocês Que eu amo de paixão Que eu considero assim poderoso É esse Livin, gente O Cicatre Renove Da Elcevi Eu compro ele muito baratinho Aqui onde eu moro, tá? Eu compro por R$13 Aqui no Shopping No O antigo Shopping Vida Ele promete reparação total Ele tem aqueles benefícios Deixa eu me ver aqui Aqui não vai dizer Mas ele tem aquele Aquela paradinha de 10 em 1 Toque acetinado Proteção térmica Aquelas coisas Já usei de formas assim Com secador Sem secador Deixando secar naturalmente E eu sempre tenho O mesmo resultado, sabe? De um cabelo Bem sedoso Sem frizz Eu não sinto aquele mega brilho Mas ele deixa o cabelo Bem macio, gente Eu gosto bastante Aqui vem dizendo que ele tem 12% de complexo reparador Que é a micro queratina Então tá aqui, gente Eu gosto muito Desse Livin aqui Eu super considero ele Poderoso Adoro Muito bom Eu gosto muito dessa linha Vou botar aqui Depois eu coloco Outro produtinho A gente vai falar também De tratamento capilar Que eu gostei bastante Poderia ter um potão maior Que é esse óleo De humectação Da Salon Line Ele é super pequenininho Tá vendo? Como é que ele é bem? Ele é um óleo Deixa eu me ver aqui, gente Ele é um óleo de humectação Mas esse óleo dele É a babosa Tá? Eu já fiz humectação com ele Aliás, até resenhei E eu fiquei chocada, gente Com o resultado É uma humectação maravilhosa Eu tô tampando aqui o produto Ele vem dizendo assim Olha Humectação extrema Hidratação profunda E maciez Óleo em gel 100% vegetal Vegano E liberado Claro, pra cabelo cachear Mas eu sou abusada Eu uso mesmo Eu uso mesmo, gente Eu amo esse óleo aqui Não gosto de fazer humectação noturna Pra usar durante o dia Já é suficiente Hum, gente, olha Deixa eu ver se eu abro aqui Ele é um gel, gente, ó Tipo gel de babosa mesmo Então Eu super indico Pra mim É um produto de farmácia também poderoso? Sim Mega poderoso E maravilhoso Gente, eu liguei o ar-condicionado Esse barulhinho que vocês estão ouvindo E ele tá detonando com a ponta do meu cabelo Socorro Vambora Não sei se acontece isso com vocês Mas comigo Acontece muito A umidade Parece que vai dando Deixando assim O próximo produto de farmácia Que eu quero trazer pra vocês Que eu amo É esse condicionador aqui, gente Jorge na natureza Frutas vermelhas e gengibre Hidratação antinóis Esse cê daqui muito me surpreendeu E eu amei Tem resenha dele aqui no canal É uma hidratação muito maravilhosa É claro É uma hidratação condicionante Mas ele é um condicionante A mais Sabe Ele condiciona Mas ele tem um tratamentozinho assim Um pouquinho a mais Sabe E eu realmente gosto muito Ele é poderoso sim, gente É um produto poderoso de farmácia Eu super indico Aliás, se você nunca viu resenha Vale a pena você ver Ele tá maravilhoso Essa versão tá incrível Tá trazendo um tratamento muito bom Vale a pena você experimentar Ele tem até 92% de ingredientes de origem natural O que é bem bacana, tá? Bem bacana mesmo É... O próximo que eu quero mostrar pra vocês Aqui é um topzinho maravilhoso Gente, eu amo esse produto Que é esse óleozinho aqui, ó Óleo extraordinário da Elcebe Olha aqui Esse óleozinho Eu comprei ele por 18 reais Acredito, se quiser No Shopping Novo em Nova Iguaçu Porém, eu sei que ele é mais caro, tá? É... Ele vem vários... É... Vários olhos de flores sublimes, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó Seis olhos de flores preciosas Acho que não vai ter aqui Deixa eu ver se eu consigo ver alguns olhos Óleo de coco Consegui ver um Matriacária Girassol Ai, gente Eu já fui melhor Enfim É linhaça Gosto bastante Pouco usado Porque ele é muito poderoso Ele é muito É concentrado Então, pra usar tem que ter cuidado Mas eu considero esse bonitão aqui Poderoso de farmácia, tá? Ele é um produto muito bom Gosto bastante Super indico Eu gostava muito também do óleo da Pantene Que, inclusive, nunca mais vi vender Infelizmente Mas eu amava aquele óleo da Pantene Próximo que eu quero mostrar aqui pra vocês É esse daqui, gente Esse produto é muito poderoso Ó Tricoforte Eu sei que a Tricoforte Eles têm Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, gente Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eles têm esse daqui também Antiqueda, né? Que é um lançamento Tudo mais Porém Eu nem comparo Porque Quando a gente gosta de um negócio A gente gosta Eu considero esse daqui poderoso O Tricoforte Que ele vem Com extrato de vegetais De gengibre De juá De quino e capsicum Ele promete ser Anticaspa Antiqueda E anti oleosidade Eu comprei a caixinha Que vem pra vocês No Shopee Porque eu só achei na Shopee Na farmácia eu não achei E eu sou apaixonada Um já tá tendo uso Olha, tá vendo? Esse pozinho aqui embaixo São todos os ingredientes, né? Opa Eu pego esse meu Não tem problema não Pode, gente Peguei Tô até me consertando aqui Até sacudir Eu queria o cozinho dele parado Ai, já foi Eu sempre saculejo Eu considero ele Um dos tônicos maravilhosos Pra crescimento, tá? O da Gota Dourada Eu gosto muito pra queda Mas pra crescimento capilar Esse daqui É maravilhoso Tem um cheiro forte? Tem um cheiro forte Mas é poderoso É de farmácia E é poderosíssimo Se você experimentar Você vai amar É só você seguir O cronograma Que vem escrito aqui De tratamento Tá bom? Seguir o cronograma Meu amorzinho Vai dar certo Pode ter certeza Mas um produto poderoso Deixa eu ver qual que eu mostro Ai, vou voltar pra seda Vou voltar pra seda Que eu gosto muito Foi o melhor creme De pentear Da seda Que eu já testei E aprovei É essa daqui Gente, o que eu tô tentando dizer? Os outros são ruins? Não Gostei também Alguns outros Porém o favorito É esse daqui Que faz parte da linha Frutas Vermelhas Jorge da Natureza Que é o Hidratação Antinós Gente, ele finaliza muito bem o cabelo Ele finaliza com muito brilho Finaliza com muita leveza Né? Com as pontinhas bem definidas Que é o que eu gosto Eu uso uma gotinha E tá maravilhoso É um dos poucos cremes De pentear da seda Que eu realmente gostei Pra finalizar o cabelo E deixar secar naturalmente Então, tá aqui Mais um produto De farmácia poderoso Que eu amo E também Super considero Tá? E por último Não menos importante Faz parte dessa minha lista Aqui Tem muitos outros É claro Mas por hora Né? Eu vou mostrar só esses É esse daqui Vocês vão ver Que até que eu tô usando bastante Pra mim que testo muito produto Usar esse aqui é bastante Que é O Hidra Detox 48 horas Da Elceb Eu amo esse shampoo E quando eu falo do shampoo Eu também tô falando da Marte Máscara, tá? A máscara Hidra Detox É um kit incrível Perfeito pro verão Perfeito Maravilhoso Aliás, eu vou fazer um top De produtos aqui Para o verão Com certeza Ele é um shampoo Reequilibrante Esse 48 horas aqui Que ele promete Essa anti-oleosidade Até 48 horas Do seu cabelo livre De óleos Ele promete purificar a raiz E hidratar até as pontas Para cabelos oleosos Com pontas secas Então ele promete Cuidar da oleosidade Sem ressecar a ponta do cabelo Né? O que é muito difícil De acontecer Em alguns produtos Anti-oleosidade Então tá aqui Esse produto de farmácia Que eu também Super considero Maravilhoso A máscara é incrível A máscara Ela gela O couro cabeludo Gente Quando tá calor É uma coisa assim Maravilhosa Refrescante Vem menta Ele vem Alga verde Detoxi Na composição Então Eu super indico É um shampoo Que não agride o cabelo Não deixa emaranhado Não deixa emcraquelado Realmente E ele vale a pena Bom, amores É isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Desse meu top de produtos De farmácias Poderosos Eu super amei E aí, tu gostou? Então, beijão Nesse teu coração Já deixa nos comentários Quais são seus produtos De farmácias Poderosos aí Quem sabe tem alguns Que eu não conheço E eu quero muito Experimentar Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau